Bom dia Braguinha, bom dia, madrugamos hoje, madrugamos, soltamos o vídeo 11 e meia da noite, são 7 e meia da manhã, Fabio Júnior ontem bateu o peso, hoje dia D, dia de Clássica Física e Pro, única categoria profissional de hoje, primeiro campeonato profissional do ano, vários amigos meus competindo, Gustavo, um amigo meu que sempre foi parceiro de viagem de campeonato mundial, hoje está estreando na Moscow Contes, então o campeonato de hoje tem um gostinho especial, achei que hoje eu ia só curtir o evento, presenciar a VIP, não, ele vai trampar, mas por isso que é bom você trampar, porque você gosta, olha o nosso trampo, meu amigo em casa, a gente gravando o campeonato, vendo um amigo competir, assistindo parceiro de trampo, competir, ajudando, não tem, não tem coisa melhor não, vou fazer uma primeira refeição, primeira refeição minha, cara, olha pra você ver, pra quem viu nas antigas, de Pindamonhangaba, tipo, no apartamento de comunhão, agora virou um garotinho de condomínio, já tem frutinha picada, já tem tudo, né, um garotinho de cozinha, Donayne venceu, Donayne venceu, cafezinho, primeira refeição de todos os dias, primeira refeição de todos os dias, Tomé, mamãozinho, 200 gramas de mamão, uma coisa que eu sempre tirei da minha dieta, mas o Sizen colocou e tá caindo bem, que é 400 ml de de leite, eu coloco 10 gramas de glutamina, mais 60 gramas de whey, e essa é a primeira refeição, tem mais farinha de arroz, pessoal gosta de fazer, às vezes, um um mousse, um um ringalzinho, mas eu prefiro sou doido do shake, né? É, você gosta? Um cara que batia batata doce e carne, frango e frango com mandioquinha pra tomar, tomar farinha de arroz, facilita bastante, assim, e hoje a gente conseguiu acertar bastante questões da minha dieta, que eu consigo fazer essa aqui, é que hoje eu vou levar duas refeições líquidas, né, pra ficar mais fácil, mas assim, eu tô conseguindo fazer todas as refeições, além dessas, todas as refeições sólidas, assim, que estão no meu estômago, ajudou bastante, então esses, um ano e meio aí que eu fiquei parado, fiz filho, mudei de casa, buscando melhorar a minha vida profissional, eu consegui também cuidar da minha questão da saúde, que agora tenho certeza que não vai, não vou precisar ficar fazendo tratamento pra estômago, cuidando de gastrite, isso vai dar pra eu fazer uma preparação muito mais, muito mais equilibrada, né? Você disse preparação? É, preparação. É isso mesmo, o retorno? É, eu, eu me propus, a falar, todo mundo falou assim, ah, Donaire, a gente conversando com as empresas que me patrocinam, Donaire, espera 2022, seu filho nascer, espero passar esse ano, esse ano conturbado, sabe, e devolça e volta em 2023, não sei se não é conturbado com o meu filho, então, pra ele o que eu vou fazer, então assim, é uma, eu quero fazer de uma forma, porque assim, eu não sei em que vai vir, não sei o que vai dar, quantas vezes de madrugada eu vou acordar, como é que vai ser a rotina, tem meus trabalhos, tem todas as minhas viagens, tem minhas coisas, e sempre eu vi, as pessoas colocarem na frente, ah, mas eu tenho filho, ah, mas eu tenho trabalho, e assim, trabalho eu sempre tive, mas filho não, então não sei como é que é o baque, então eu vou fazer, com o filho, com a rotina, sem mudar nada, e colocar um físico competitivo lá, e ser campeão, ser campeão, porque eu só subo pra ser campeão, preparado, pra estar em último, mas subo pra ser campeão, e mostrar que é possível, entendeu, mostrar que, mostrar que tem como, então, esse ano é um ano, importante, retornar aos palcos, você vai ser, você vai ser motivação pra muita gente, é isso, eu tenho certeza disso, que seja, vocês que acompanham, são pra mim, é o mínimo que eu posso fazer, é devolver isso pra vocês, a minha dieta, em dias baixo carbo, dá, quatro mil calorias, mais ou menos, e alto carbo, cerca de seis mil e quinhentos calorias, isso aí, provavelmente, o Sizen vai fazer alguns ajustes, essa semana, porque meu peso, já estabilizou, tá em 112, eu ia tomar igual, os caras raiz aqui, eu ia falar, eu ia ter certeza, que eu vou me melar todo, vou ter que trocar, o Donário vai voltar, as antigas ou, eu vou ter que, eu vou, vai fazer um negócio bonitinho, vou fazer um, um merchanzinho, pô, você qualquer telê, dei top, isso aqui, para que ontem eu fiz um, um desafio, para o meu irmão e para a Nanda, eu fiz um shake de, de mandioquinha com carne, nossa, Nandinha, não, a Nandinha, eu me divirto com ela, outro dia, eu fiz um desafio de, tomar ovo cru, não dá, aí a Nandinha tomar, tem toda a decisão, a Nandinha tomar, não conseguia, agora ela está grata, eu parei de zoar ela assim, é coitado velho, não pode, agora ela tem um crédito na praça, né mano, mas daqui a pouco nasce, aí eu e o Arthur, vamos zoar ela, aí volta a zoar ela, é o normal, isso aí hotelzinho, vê o Fabio Júnior agora, vamos finalizar o café aqui, o Braguinha já, comeu, está sendo bem tratado, nossa, hospedagem 5 estrelas, então, ó, isso aqui ó, gravidinha em casa, isso aqui, já já é criança em casa, aí você, você vai pegar o Ei, na frente tem o Nescau, Neston, você tem que, está empolgado? muito, ansioso, está chegando assim, tipo, agora são os acréscimos, está fazendo hora extra, está ligado? espirrou, saiu, espero que seja assim, é isso aí, bom dia, tudo bom? você viu que você saiu no canal ontem? saiu no canal ontem, saiu no canal da Integral, é verdade, é verdade, entra aí para você ver, depois eu vou dar uma olhada lá, vai ter que botar o shape agora, já está ficando, está famoso agora, tudo bom, bom dia, bom trabalho, bom final de semana para vocês, olha lá no canal, saiu mesmo, é, estamos juntos, falou, bom dia, bom dia, nossa, recebente pelado, pode entrar, está peladão, hoje a casa está meio bagunçada, está bem? fazendo a primeira merda aqui, está desvindo, bom dia, bom dia, rapaziada, e aí, Robiceira, bom dia, bom dia, bom dia, corta com, eu estava fazendo uma esposa agora ali, também já, já tirou outras fotos, deixa eu ver, para você não ficar, se quiser, vai ficar de novo, não tem nada não, tá, tem até um bloot marcando, Robiceira, estava alinhando as esposa ali, meu novo professor de pose agora, Robiceira, é, o bicho está mandando agora, o bicho está ensaiando, hoje foi vocês primeiro, trocou de parceiro, o bicho, o bicho, Robiceira, o bicho, esse aqui é do Bonini, o bicho, o bicho bagunçada, o bicho bagunçada, é mais do que motivação, né cara, já, dá aquele ânimo a mais, que todo mundo realmente acredita, no nosso trampo, ainda mais de última hora assim, o físico já acordou hoje, um pouquinho mais diferente ainda, conseguiu descansar, conseguiu descansar bem, a gente fez a primeira mão, ontem de noite, consegui dormir, já fiz uma refeição hoje, de bolacha, com um melzinho ali, 100ml de água, agora, eu vou mandar essas fotos aí, para o Saz, e ver qual que é o planejamento até lá, subi meio dia, subi meio dia, aí a outra não sei, ontem a gente, toda hora não rolou lá, no vídeo a gente falou, que era 7 horas da noite, aí depois o outro rapaz, falou que era 4, para liberar a gente mais cedo, então, a gente chegando lá também, a gente já confirma certinho, para falar para a galera, senão, a galera fica meio perdida, para acompanhar, mas está tudo certo até agora, é só, sai nos palcos agora, tem encaixado né, o shape mesmo, o shape dele é, é bonito, a minha é muito estética, o Sazem veio de avião, chegou aí hoje, cheguei agora há pouco, chegou de manhã agora, veio o menino, surpreendendo né, ah, deu uma semaninha, três dias, três dias, foi até menos, dois né, dois, o primeiro não contou né, vamos ver, o e, o, Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acredito que o palco seja dele. Certeza. Melhor posto de costas. Claro, dava pra... Se tivesse tipo um mês, né? Não, se naquele vídeo... Se naquele vídeo que a gente fez a avaliação de pose dele, lá na academia, se lá tivesse... Começando lá, não. Ia dar ruim, ia dar ruim. Ia vir muito bom o cara. Porque quando eu vi ele assim, até falei um outro lado, eu falei assim, meu, com três dias de finalização, dois dias de finalização, já chegou nesse ponto, você imagina meias e semanas aí pra... É, até pro... Pra fazer. A gente tá pensando alguma coisa agora pro segundo semestre. E eu vou começar a ter a preparação um pouco mais tarde agora. Porque... Sabe que não precisa de tanto tempo de preparação, né? Porque ele se mantém muito... Muito condicionado, né? Ele se mantém... Que apele bem... Ele tem uma maturidade que não parece que ele tem só duas competições de experiência, né? Posa fácil. Acho que ele consegue uma classificação pro Olimpície. Olha, quero muito. Vamos brigar até o fim por isso. Você acha, Bruno? Come agora. Óbvio. Óbvio. Se quiser eu te ajudo, inclusive. É isso, pô. O Sizer falou é antes lá, na hora que eu estiver lá. Não, deixa eu ver lá depois que aquecer. Começa a aquecer. Burguinho. Burguinho. Um pouquinho de sódio. Jogou um burguinho sem molho. Cai bem agora. Tá fazendo... A digestão dele tá boa. Dá pra ver, né? Pelo cheiro do quarto. Ah, eu? Eu sei. Ô, foi aquele whey com água quente que o bicho tomou ontem. Ô, velho. Já foi duas vezes aqui na minha residência aqui. A porta tá fechada, cara. A porta tá fechada, ele tava exalando, assim, ó. A porta tá fechada. Imagina o trem lá dentro, ele lá dentro, aquele ar lá dentro. O preço lá dentro. Como é que aguenta esse cara aqui? Fuma aí, fuma meu empresário aí, ó. Aí, ó. O Robson tá no estacoma agora. O Robson paga a conta hoje. O Robson paga a conta hoje. Não, filho. Eu tô com o Robson. Não tem, ó. Não, meu. Acabou de falar que ninguém tem, ó. Não, meu. Dá um salve pra galera aqui da Integral TV. Fala, galera da Integral. Tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Conhecendo esses monstros aqui, ó. Da minha bengala. Sou Renan, tenho ciência visual, tenho 21 anos. Acabei de competir na categoria especial, bodybuilding especial. E na bodybuilder, open até 70 quilos também. Sua primeira competição? Então, né, nessa federação sim. Eu fiz uma competição já na uma federação chamada Uaba. Na realidade, essa federação que eu fiz, essa competição, foi pra eu saber se realmente eu conseguia passar por uma preparação. Porque a gente ainda não falou aqui, mas eu também tenho diabetes. Então, eu falei, meu, como que vai ser um diabético se preparando? E é o que eu falo, acabei de falar com o Donari. Meu, independente da dificuldade que você tenha, independente do caminho que você tenha que travar pra poder alcançar seu objetivo, vai, não desista. Busque seu sonho, você é capaz, você consegue, você conquista. Limitação é algo que a gente impõe sobre nossa mente. Se você falar, Renan, meu sonho, sei lá, é viajar pro exterior, mas eu não consigo. Esquece, você não vai conseguir. Agora, se você falar, eu consigo, independente da dificuldade que surja, você consegue chegar lá. Essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. E muito obrigado pela oportunidade, monstro. Muito prazer te conhecer, cara. Deus abençoe sua caminhada. Amém, nossa Deus. Parabéns pela... Muito obrigado. Quero que você faça as suas duas melhores poses pra ficar registrado no canal. Espero que sua história aí motive uma galera. e a gente consiga mostrar um pouquinho do seu físico, um pouquinho do seu trabalho. Que as pessoas se inspirem com a sua história. Obrigado por me acompanhar. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui mostrando o seu físico numa competição pra engrandecer o esporte. A gente é feliz de ter você aqui. Vou segurar pra você. Obrigado. Faz duas poses aí pra o pessoal ver. São as duas melhores. Tá seco, hein? Tá muito condicionado, né? Tá seco. Ae sim, bicho. Parabéns, viu? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, nós todos. Tamo junto. Boa competição pra você. Aproveita, se divirta bastante. Hoje é o seu dia. Esse é o intuito. O vídeo que eu comecei em casa. Falei que o meu que tava aqui competindo. Que competiu comigo mundial. É de toda. Nossa, o shape aí pra galera. Que grava integral. Sim. Sim. Na pintura, moleque. Toma. Toma, miserável. Igual o Bruno fala. Toma, miserável. Tá bem? Tudo certo. Tamo aqui, ó. Esse bicho que veio aqui, ó. Fabinho. Onde ele tá? Pera aí. Nossa senhora, imagina. Imagina duas semaninhas. Estranho. Cara, o jeito que tá aqui, a linha dele é a mais bonita. De costas pra mim, ele é o melhor. E a vó acho que tá mais seca, né? Mas eu acho, eu acho que, entendeu? Eu acho que ele, ele e o Gorila brigam ali. Eu acho que de costas ele tá melhor Gorila. O Gorila tá com as pernas mais secas do que a dele. Não vi o Gorila sem camiseta, mas eu acho que dá pro Fabinho ficar em segundos, velho. Mas tá bonito? Aquecer bastante os braços e o ombro. Fechou? Morou, a gente vai começar a aquecer aqui e já já ele sobe. Aí eu vou te avisando. Fechou? Demorou, estamos juntos. Fechou? Fechou? Passou, né? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501